Quem que é essa amiga que não para de te mandar mensagem? Preciso te ver em maiúsculo ainda. Camila, pô, você não tá lendo o nome? Eu li o nome, só quero saber porque ela tá tão desesperada em te ver. Não sei também. Esquece essa garota, amor. Pelo amor de Deus. Hoje. Márcio, quem é essa Camila? Sabe o que eu quero saber? Malhação. Vidas Brasileiras. Como é que você fez tanta mancha na toalha de mesa? Tá difícil aí, coleguinha? Usa o novo Venice Gold. Sua nova fórmula com Apsi Action tira as manchas. Sem sofrência. Novo Venice Gold tira mais de 100 manchas. A Óticas Carol contribui para que milhares de crianças enxerguem um mundo mais bonito. Passe na Carol e confira a coleção Olhares. Uma iniciativa Óticas Carol e Criança Esperança. Enxergar bem muda tudo. Bom, né? Presunto Ceara é feito com 100% pernil. Peraí, peraí, peraí. O presunto Ceara é 100% pernil? Peraí, peraí, peraí. 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 Vou levar presunto Ceara, que é 100% pernil. Agora todo mundo sabe. O presunto Ceara é 100% pernil e continua com menos sódio. Presunto Ceara com o quê? De qualidade. Sua pele acompanha seu ritmo, seu estilo Com barras de gel que dispensam o uso do sabonete Gilete Vênus se adapta ao seu corpo e revela até 100% de pele macia Gilete Vênus faz toda a diferença Aqui, Totó, vai, pega O que você está fazendo? Ai, cachorro Criar misturinhas é divertido para as crianças Mas para a limpeza do piso, chega de misturinhas Novo Homo Pisos Ação Total Limpa, desinfeta e perfuma em uma única passada Cara, eu queria tanto trabalhar na minha área Ué? Onde você estuda, eles não te ajudam a conseguir emprego? Nem todo EAD é igual Pode comparar EAD assim é UNOPA Dia 25 tem a Nádio Mas por que eu for essa prova? Porque só assim você pode colar grão, ué E seu custo será corretamente avaliado Isso é bom para você Seu diploma é daqui Aliás, bom para todos os estudantes daqui E para todos os estudantes do país Porque assim a gente vai saber o que precisa melhorar na educação Responda ao questionário do estudante até o dia 21 de novembro No site ou no aplicativo do ENAD Socorro! Foi sequestrado por um ogro maluco e perturba! Burro, sai de cima de mim! Para de enfiar seus cascos no meu olho! Ah! 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 Porque... Tudo bem. Qualquer estação que chegar Só precisa me chamar E estarei lá pra você Sou seu amigão 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 Sou seu amigão